E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente fazendo arte, né? Hoje eu vim mostrar duas canecas maravilhosas que a Tupperware trouxe para vocês, ou melhor, para nós, né? Se você está aí acompanhando, sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, se você quiser comprar, se você quiser cadastrar, entre em contato com a Gino, 19-996-378854, esse número fica o tempo todo na tela, é só adicionar aí na agenda e me dar um oizinho, tá bom? Hoje eu vim mostrar a caneca do dia dos namorados, galera, achei muito fofinha, ela vem aqui, olha só, achei o meu caminho, aí vem, 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 vem até você, ai que chique, gente! E aí você pode comprar duas canequinhas, tá? Uma para você e uma para o seu bem, olha só que legal, né? Então, é sucesso, não é? Ela é legal que ela vai no micro-ondas, dá para fazer um bolinho, etc e tal, então é praticidade, presentinho legal, pode colocar com bombom, por que não? Pode colocar uma florzinha, um cacto, bastante gente que está comprando, sabe? Aquelas mudinhas menores, coloca com um saquinho assim, né? Que não vai ter problema. Coloca o saquinho, coloca a florzinha, faz um embrulizinho e entrega para o seu love. Olha que show! Sucesso, né? E só podia ser Tupperware. Então, se você quiser comprar, entra em contato no meu número, como eu já falei, fica na tela, dá um oizinho, berra aí, grita aí, chama aí, que se eu tiver, será o maior prazer vender para vocês. Ok? Um beijão, até mais e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus